A construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo em que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser, um mundo em que a gente venha a abolir definitivamente o maldito preconceito, sabe, racial neste país, um mundo em que não tenha mais bala perdida, um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar sem a preocupação de tomar um tiro, um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser, que as pessoas sejam o que elas decidirem, um mundo em que a gente tem que respeitar a religiosidade de cada um, cada um é o que quer, cada um tem a espiritualidade que quiser, ninguém é obrigado a ser da minha religião, seja a que você quiser, a que você acredita. As pessoas podem ser LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem. esse mundo é possível, esse mundo é plenamente possível, e é por isso que eu convido a vocês, a gente lutar nesse mundo.